O meu trabalho como repórter comunitário não começou ontem, como muita gente diz ou pensa. Eu já venho trabalhando em prol da comunidade, com áudio desde 1981 e com áudio e vídeo desde 1996. Você vai acompanhar na reportagem a seguir, alguns dos momentos que eu estive ao lado da comunidade, clamando e sofrendo junto com a população. Vamos ver o caso da Esther, uma reportagem que foi ao ar em 1998. Nesse ano, Esther tinha 22 anos e há 21 anos, Esther estava na cama. Ela não saía da sua cama, no seu quarto, para lugar nenhum. Não conhecia o mundo exterior, que estava fora da sua janela. Apenas saía para visitas médicas. Conhecerá também e sofrerá junto com o Sodré e o Sr. Walter, em uma reportagem feita em 1999, quando os moradores da Rua Ásia, no bairro do Forte, estavam sofrendo com problemas de enchente. E lá estava eu, Sodré, em 1999, ao lado da população, clamando às autoridades para que viesse a fazer a melhoria tão necessária naquela rua. Você vai estar ao lado do Sodré, em 1997, e também ao lado dos moradores do bairro Panorama, que estavam revoltados pelo descaso na sua região, promovido pelo governo de Belfort Roche e também de Nova Iguaçu, já que o panorama fica na divisa dos dois municípios. Vai acompanhar uma reportagem de 1996, onde eu, mais uma vez, estava ao lado das pessoas carentes e necessitadas. Estávamos ao lado da Dona Lourdes, providenciando para ela alimentação, gás e outras coisas más que nós conseguimos para a Dona Lourdes. Você vai acompanhar um pouco da nossa luta e do sofrimento desta senhora. Você vai entrar comigo em uma reportagem de 1999, na residência do Sr. Manuel, morador da Rua Oscar e Miguel Pou. O Sr. Manuel, naquela época, assistia ao SBT, ao Rodolfo E.T., entrando na casa dos artistas para acordá-los, e pediu para que o Sodré fosse na sua casa acordar as suas crianças. Nós estivemos lá e mostramos a casa do Sr. Manuel e também o seu quintal para toda a comunidade ver, já que esse era o desejo do Sr. Manuel. Você vai sofrer ao lado do Sodré e ao lado do Sr. João, um homem que trabalhou até se aposentar no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e agora estava com hérnia, largado por tudo e por todos, morrendo a míngua. A reportagem é de 1998. Você estará assistindo também, em uma reportagem de 1999, os últimos instantes de vida do gari mais antigo de Miguel Pou. Um homem que dedicou toda a sua vida em prol do trabalho braçal de recolher o lixo no nosso município. Ficou doente, doenças terríveis vieram a cometer o Sr. Vicente devido ao seu trabalho e contato com o lixo. E ali estava ele, no seu finalzinho de vida, em 1999, largado de tudo e de todos. E verá também o Natal de 1999, onde eu estive, juntamente com o Alto da Poça, organizando este Natal, um presente para a Dona Ceci, uma senhora que estava muito mal de saúde e que acabaria morrendo uma semana depois. E em todos esses anos trabalhando junto às comunidades carentes, eu confesso a você que, de todas as situações horríveis que eu presenciei, e que eu pude também colaborar em alguma coisa, até o dia 19 de setembro de 2003. Eu nunca tinha visto algo tão triste. É a situação do amigo Ronaldo, morador aqui da periferia do bairro. Ele é casado, tem a sua esposa e tem três filhos. E Ronaldo está em situação desesperadora. Nesta reportagem de 1998, você me vê ao lado da Dona Lúcia. Ela que, há 22 anos, cuida da sua irmã Esther. A Esther tem problemas sérios. E em 1998, a Dona Lúcia estava tendo dificuldades para cuidar da Esther. E resolveu apelar para a única pessoa que ela achou que pudesse realmente dar uma ajuda. Eu estive lá, ouvindo a Dona Lúcia. A gente vive, aliás, já há 21 anos, ela vive somente na cama, não é isso? Na cama, ela vive na cama. Só na cama. A gente tem que estar para talpóio. E as necessidades, ela faz tudo para que me amam as faldas, né? E a gente tem tido todo carinho com ela, né? Nós temos bastante carinho com ela. Ela é assim e tudo, mas eu amo a minha irmã de verdade. O que é a senhora? Posso, André? De momento, eu preciso que as pessoas me ajudem em fraldas geriátricas, né? De tamanho G. E eu não estou podendo mais comprar remédios. Inclusive, eu queria pedir também as pessoas que pudessem me ajudar, assim, em lençóis. Mesmo que fosse usado, porque eu gasto muito. Eu não posso comprar de maneira nenhuma. Entendeu? Lençóis, às vezes, assim, pedaços até de pano, de coxa. Qualquer coisa que a pessoa possa me ajudar. Nós conseguimos, naquela época, algumas coisas para a Esther. Hoje, a dona Lúcia, sua irmã, que aparece aí na reportagem, já não está entre nós. Ela faleceu no ano 2000, mas a Esther continua precisando de ajudas. Quem puder ajudar, entre em contato conosco. Fraldas geriátricas, cobertores, lençóis. Vamos agora até a rua Ásia. Os moradores da rua tinham um problema sério. Olha aí. Olha aqui a barragem onde dá no ombro do Sodré. Aí, o moço, para ver, tem que subir no tijolo. Mas o que aconteceu? A água, mesmo assim, passou por cima. Aí, foi necessário fazer um buraco para ela voltar, porque senão também ia virar um marco. Você imagina, essa altura aqui d'água... O barco, o barco, andava por aqui todinho. O barco andava por aqui. Até chega lá, aquela esquina lá, naquele carro branco lá. Era essa a situação. Era só chover que a água enchia a rua toda. As casas ficavam inundadas. O pessoal ia aumentando a calçada, levantando as casas, a ponto que esse relógio acabou ficando nessa altura. E o senhor Walter não tinha mais o dinheiro do aluguel que tanto era necessário para ele. Após...